A gente começa a edição de hoje falando sobre mais um acidente em estradas da região. Um capotamento na rodovia Marechal Rondon, em Andradina, matou uma pessoa e deixou outra ferida ontem à noite. Segundo a polícia, as vítimas poderiam estar sem o cinto de segurança. O veículo das vítimas seguia no sentido Castilho-Andradina, quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou. O carro chegou a ter um princípio de incêndio, mas as chamas foram controladas rapidamente. Os policiais não conseguiram identificar quem estava dirigindo, já que os dois rapazes foram arremessados para o lado de fora. Tiago Henrique Amaro Neres morreu no local. O outro ocupante foi socorrido e está internado em estado grave na Santa Casa de Arasatuba. As causas do acidente serão investigadas. Tem sempre aquela orientação, pessoal, vamos respeitar o limite de velocidade, tem que realmente respeitar a sinalização para evitar problemas. E claro, o cinto de segurança é um objeto de extrema necessidade. E olha, ainda em Andradina houve mais um capotamento, só que agora de manhã. O acidente com o carro em que viajavam quatro pessoas foi na estrada municipal Sebastião Lourenço da Silva, que liga a cidade até Murutinga do Sul. De acordo com os bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção e capotou logo em seguida. Duas pessoas foram socorridas em estado grave, uma delas está na UTI e o estado de saúde é considerado crítico. As outras duas tiveram apenas ferimentos leves. A polícia também vai investigar as causas deste acidente. A polícia também vairide o controle da direção. É sempre que �ærica o controle da direção e o controle do controle descoberto. O protection dele é inteligente. É um aumento da direção global de inteligência.